Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre o Cruzeiro, que tem mais uma partida pela série bem encaixada em TV aberta Vamos falar sobre os detalhes no vídeo de hoje A mudança de horário do jogo contra o Brasil de Pelotas ocorreu a pedido da Rede Globo, beleza? Ou seja, time grande na série B, acontece essas coisas mesmo, mano Acontece esses negócios, colocar jogo de série B em horário de jogo de série A e passar na TV aberta, né? Pode ser, não importa se é tipo o horário de jogo dos outros Não importa, velho, o que importa é que é time grande que tá jogando a série B Não é time pequeno que tá na série B, né? Não é qualquer time que tá na série B Então, por exemplo, o Cruzeiro, ele joga ali, assim, na série B, né? Vai e tal Mas vai ter duas partidas aí, em horário nobre, em horário de transmissão de jogo de série A Que vai passar na TV aberta, pelo menos na Globo Minas, beleza, galera? E a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora Antes da gente continuar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal e gosta dos vídeos Pra se inscrever embaixo e ativar o sininho Que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem E fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o Maior de Minas, Cruzeiro e Sport Club E vem primeiro, vídeo de mercado da bola, pré-jogo, pós-jogo, tudo no cabuloso, né? Tudo, tudo, tudo mesmo, né? Tirando esses vídeos de mercado da bola, tudo, tudo mais, né? Do presidente, tudo sai aqui, certinho? Você não perde nada do Maior de Minas Também deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos em rumo aos terem também inscritos Tamo quase chegando, galera, eu conto muito com o apoio de vocês Então bora pro vídeo de hoje, porque a Confederação Brasileira de Futebol mudou o horário do jogo Entre Brasil de Pelotas e Cruzeiro Pela sétima rodada da Série B, de 7h15 da noite pra 9h30 da noite Os times se enfrentam na quarta-feira, que vai ser no dia 2 de setembro No estádio Bento Freitas, em Pelotas A alteração ocorreu a pedido da Rede Globo, que decidiu transmitir o duelo Outra partida da Raposa, a ser exibida para Minas Gerais, né? É contra o Figueirense, que vai ser amanhã, neste domingo, às 4h da tarde No estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela terceira rodada A tabela da Série B no site da CBF também indica que o Cruzeiro e a América Pela sexta rodada do Mineirão Estaria na grade de programação da Globo Todavia é preciso ressaltar que o clássico originalmente é agendado para domingo, dia 30 Às 4h, foi antecipado para sábado, 29h, às 7h da noite, beleza? A pedido do próprio Cruzeiro, se eu não me engano, o presidente disse isso aí na live, né? E tipo, a Rede Globo falou Bom, nós vamos, talvez não vai passar esse jogo sim aí do América, né? Vai ser a TV aberta 4h, só que aí o Cruzeiro pediu de ação da partida para um dia antes Que vai ser no sábado, então isso aí pode inviabilizar a transmissão da partida na TV aberta O Super Sports procurou a CBF para verificar se houve erro na atualização da tabela detalhada da Série B Mas não houve retorno O Cruzeiro, por sua vez, afirmou não ter recebido nenhum comunicado sobre o jogo Quando o América passar na TV aberta no sábado Em horário totalmente incomum para a Globo Confiança e Cruzeiro, que vai ser pela quinta rodada às 6h da noite no domingo da próxima semana de 23 Passará exclusivamente no Premier FC Os demais compromissos até a nona rodada da Série B serão mostrados também no Sport TV A Raposa ainda terá o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o CRB No Rei Pelé em Maceió E o Sport TV e o GloboSport.com vão exibir o embate de quarta-feira, dia 26 Às 16h da tarde, beleza? Mano, os caras vão passar no Sport TV e na GloboSport.com Às 4h da tarde na quarta-feira, mano Como é que eles colocam um jogo nesse horário? 4h da tarde de quarta, velho, é foda, mano E, tipo, já que o Cruzeiro é o único time mineiro Na Copa do Brasil aí, né? Tirando o América, né? O América aí vai passar do Ferroviário, pegou um time mais simples Né? Mas aí Os outros... Eu não sei onde tá o outro time de BH Onde que tá, velho? Será que ele tá jogando na Copa da Argentina? Copa... Copa lá da Bolívia? Será que tá no outro país, mano? Não sei, hein, velho, né? Eu não sei se... Talvez eles afogaram em algum lugar aí Mas, bora É... A Raposa, galera Né? Por ter perdido no Mineirão por 2x0 Em 11 de março O time Celeste ainda precisará ganhar por 3 gols de diferença Pra passar de fase na Copa do Brasil Pra chegar na quarta fase no tempo normal Se vencer por 2 de vantagem A partida vai pros pênaltis O que eu acharia até legal, né? Porque a gente ter o FAB não ficaria tão difícil não, viu, galera? Então, tipo, agora eu vou falar pra vocês Onde vocês podem assistir os próximos jogos do Cruzeiro Porque vai ter amanhã, domingo, dia 16 de agosto Figueirense Cruzeiro, às 4h da tarde No Orlando Scarpelli, em Florianópolis Vai passar no Globo Na Sport TV e no Premiere Pra Série B da terceira rodada, beleza? Globo Minas Vai ser TV aberta Certinho Amanhã, no domingo Aí, no dia 20 do 8, né? 20 de agosto Vai ter Chapecoense e Cruzeiro O jogo vai dar numa quinta-feira Vai ser transmitido no Sport TV e no Premiere Vai ser quarta rodada da Série B Contra a Chapecoense Cruzeiro e Chapecoense Às 9h de uma quinta-feira, beleza? Aí, no dia 23 de agosto Que vai dar no domingo Confiança e Cruzeiro, às 6h da tarde Vai passar somente no Premiere Exclusivo do Premiere Série B da quinta rodada Aí, no dia 26 do 8 Vai ser numa quarta-feira Vai ser Cruzeiro e CRB Ou melhor, CRB e Cruzeiro Porque o jogo vai ser lá no Estádio Rei Pelé Às 4h da tarde No Sport TV e no GloboSport.com Jogo da Copa do Brasil Ao dia 29 do 8 Que vai dar, assim, num sábado É o clássico entre Cruzeiro e América Que vai ser às 19h No Sport TV e no Premiere Beleza? Esse jogo vai ser pela sexta rodada da Série B E no dia 2 de setembro Brasil de Pelotas e Cruzeiro Às 9h30 Que vai passar no Globo E no Premiere também Na sétima rodada do Campeonato Brasileiro E aí, no dia 7 de setembro Vai ser numa segunda-feira Aí, o Cruzeiro e o CRB se encontram novamente Só que dessa vez pela disputa da Série B O jogo vai ser às 8h da noite Vai ser transmitido pelos canais Sport TV e Premiere Os dois da Rede Globo Pela oitava rodada do Brasileirão E aí, no dia 11 do 9 11 de setembro Que vai dar numa sexta-feira Cruzeiro recebe o Vitória no Mineirão Às 9h30 Que o jogo vai ser transmitido ainda Vai ser numa sexta-feira Às 9h30 O jogo vai ser transmitido Por Sport TV e Premiere Beleza? Pela nona rodada Aí da Série B Beleza? Então, galera O Cruzeiro com essa moral imensa Com a Rede Globo Jogos passando no horário nobre De domingo Quando, assim Geralmente, se passa partidas De primeira divisão A gente sabe que o Cruzeiro É uma equipe de primeira divisão Que só está ali De passagem na Série B E eu espero que a gente consiga subir Que a gente consiga voltar Para a nossa posição de origem Que é a Série A do Brasileirão Beleza? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal Gosta dos vídeos Se inscreve aí embaixo E ativa o sininho Que aí você recebe as notificações De quando os vídeos saírem E fica sempre por dentro De tudo o que acontece Com o Maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube E ver primeiro Vídeos de mercado a bola Pré-jogo Pós-jogo Tudo do Cabuloso Sai aqui pra você Com 3, 4, 5 vídeos por dia Você não perde nada Do Maior de Minas Beleza? Estou falando tipo De 5, 6 vídeos por dia Aqui tem vários, vários vídeos por dia São mais de 35 vídeos por semana Beleza, galera? Então tipo Você não perde nada Do Cabuloso Minas Beleza? Pode até sair vídeo fora Do horário Se caiu alguma notícia A gente faz vídeo aqui pra você Na hora e já envia Pra você não perder nada Pra você sempre ficar por dentro De tudo Então na série Esse foi o vídeo de hoje Obrigado você Até a próxima Valeu Fui Vídeos de mercado a bola